Boa noite, amados irmãos e irmãs. Graça e paz. Rios de emoções correm no meu coração nesse momento ímpar e oportuno. A Deus seja dada toda honra, toda glória e todo louvor. E eu gostaria de dizer que eu me alegro em Deus porque Deus tem sustentado essa sua igreja para a honra e para a glória dEle e deu a vocês um pastor segundo o coração de Deus. Um pastor que se parece com Jesus. Essa é uma das minhas grandes alegrias e tranquilidades no que diz respeito à igreja presbiteriana do Guaradores. Porque nós fomos embora daqui, mas o Senhor continua sendo o Senhor da igreja. E junto com o conselho da igreja, o pastor Fábio tem sido aqui um instrumento útil nas mãos de Cristo Jesus. Louva a Deus pela vida do conselho. Agradeço o honroso convite ao pastor, ao conselho da igreja. E o pastor me convidou. Tem tempo, né, pastor? Agendou com o tempo. E é uma alegria imensa, irmãos, estar aqui para poder compartilhar no corpo de Cristo com todos vocês. Eu olho para cada rosto que está aqui, tem uma história. Eu falo, meu Deus, uau! É impressionante. E eu louvo a Deus, porque Deus tem sustentado os irmãos e as irmãs aqui. A família veio conosco, porque é o fim de semana do Dia dos Pais. Contudo, hoje nós almoçamos lá na casa do Washington e da Suzana. E o Davi estava jogando bola com o Mateus lá na grama e um abelho picou. E, pela primeira vez, ele teve um choque anafilático muito forte. Ficou todo embolado, o rosto inchou, ficou vermelho. E nós estávamos ali. A Vanessa, do pastor Rogério, veio lá de Alvorada para se reunir conosco. E, quando nós estávamos saindo, próximo às quatro e meia da tarde, correram com ele para o hospital. E eu fui para o hotel para me preparar para estar com vocês nessa noite. Então, graças a Deus, ele está medicado. E, quando eu vinha para o culto, minha querida me disse que está tudo bem. Mas as lutas acontecem a cada momento, não é, meus irmãos? Amanhã eu espero que a família esteja aqui conosco. Eu vim aqui, sobretudo, irmãos, além de rever essa igreja tão amada, na qual nós passamos dez anos servindo aqui. Eu não vou falar o nome de nenhum de vocês, porque, senão, vou ter que falar de todos. Com quem nós temos história maravilhosa. Eu vim para pregar e glorificar a Cristo. Bom rever meu amigo, Reverendo Vumar, também, né? Companheiro de Lides aqui nesses dez anos juntos, né? Pastor fiel a Deus, Reverendo Robson também. Alegria imensa. Mas o pastor Fábio me pediu para falar de um livro que nós estávamos lançando. Eu vou pegar para ele aqui. Não vim aqui, fala assim, lá vem o pastor livreiro, né? Não, não é, não. O objetivo é pregar a palavra. Mas, o ano passado, no auge da crise da pandemia, irmãos, eu preguei uma série de sermões lá na Unida sobre as sete igrejas do Apocalipse, tendo em vista que esses são tempos apocalípticos. E a série de sermões trouxe um impacto que eu não imaginaria. E muitas pessoas disseram, o pastor tem que virar livro. E aí a editora, então, pegou os sermões que eu preguei, foram degravados, escritos, revisados por mim nas férias, por muitas outras pessoas. E aqui a série de sermões, a pandemia espiritual e a igreja de Cristo Jesus. É uma série de sermões nas sete igrejas do Apocalipse. E a editora Z3 vai lançar o livro com preço de R$ 34,90, com 20% de desconto, vai dar R$ 28,00 de lançamento. Como nós amamos a IPG2, o livro está sendo oferecido a você pelo valor de R$ 25,00. Certo? O reverendo Misael Batista do Nascimento fez o prefácio e foi ele quem disse. Ele recomenda que esse livro abençoe a sua vida e que você possa também doá-lo a outras pessoas. Então, se você comprar cinco livros, o sexto é brinde. Tá bom? Tá bom, Orlando? Juarez me perguntou aqui, antes de subir no público, Pastor, aceita a Pix? Aceita, anota o Pix. 0-12-355-176-59. Só passar para o Orlando ali. Aqui é Orlando Pix, o Orlando te entrega quantos livros você quiser levar. 0-12-355-176-59. Obrigado, reverendo. Esse é o livro do Pastor Fábio, tá, irmãos? Depois eu vou entregar o do Pastor Vumar também. Irmãos, eu tinha preparado uma exposição de Gálatas, capítulo 1, para vocês nesse sábado à noite. Mas, diante de tantos desafios dessa semana, e talvez eu faça a exposição no dia de amanhã, mas, diante de tantos desafios dessa semana, tanto lá em São Paulo, como de vocês aqui em Brasília, o Senhor trouxe ao meu coração o texto de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8, que é o segundo capítulo desse livro aí que você vai comprar. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. E eu convido a igreja que se coloque de pé. Amanhã eu farei a exposição em Gálatas, no capítulo 1. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 8. Apocalipse 2, 8. Vou pedir ao reverendo Robson que me ajude, abrindo uma água dessa aqui para mim. Por favor, reverendo Robson, por gentileza. O Senhor é um santo homem de Deus. Muito obrigado. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Quem encontrou, diga. Achei. Vamos dizer assim. Assim diz a palavra de Deus. Obrigado, reverendo. Ao anjo da igreja em Guismina escreve, Estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Oremos ao nosso Deus. Feche os seus olhos, ainda em pé. Nós vamos orar. Nós vamos orar cantando só nas vozes o coro de um cântico que você conhece. Ele diz assim. Doce presença. Cante comigo. Presença santa Vem sobre nós Encher-nos com o teu poder Te adoraremos Por tua presença aqui E que renovará os nossos corações Louvado seja o... Mais uma vez, doce presença a toda a igreja. Doce presença Presença santa Vem sobre nós Encher-nos com o teu poder Te adoraremos Te adoraremos Por tua presença aqui E que renovará os nossos corações Louvado seja o Senhor Senhor Senhor, percebemos tua presença graciosa nesta noite, neste lugar E nós damos a ti Toda a glória, Senhor Que o Senhor seja exaltado Sobre tudo e sobre todos Ó Deus Ó Deus, muito obrigado pelo teu maravilhoso amor Porque deste o Senhor Porque deste o Senhor Nosso Senhor Jesus Cristo Para morrer numa cruz Ó Deus Porque sabemos que das mãos do Senhor Nunca ninguém jamais poderá nos arrebatar Ó Deus Ó Deus, nós te agradecemos Porque o Senhor é o Deus que vai conosco na caminhada Que nos carrega no colo Que nos sustenta no meio de todas as adversidades da vida Deus, eu quero te agradecer Pelos 42 anos da IPG2 Te louvo pela vida do seu pastor Reverendo Fábio Pela equipe pastoral da igreja Pelo conselho Grande Deus Por cada membro que aqui está Por todos aqueles Ó Deus Que tem sido alcançados pelo evangelho Pelo ministério desta preciosa igreja Que tem sido benção Aqui no Guarar Em Brasília No Distrito Federal No Brasil E no mundo inteiro Pai, permite que este fim de semana Seja um fim de semana De visitação da tua graça Ó Deus E que essa palavra Seja um consolo Do Espírito Santo Para o nosso coração Nesses dias tão difíceis Que temos vivido Ó Deus Esse pecador não é nada Está escondido Detrás do teu filho Jesus Cristo Ó Deus Exalta o nome dele Sobre todas as coisas E manifesta o teu poder E a tua presença Enquanto ouvimos a tua voz Tudo isso nós te pedimos Em nome de Jesus E para a glória de Jesus Amém A igreja pode sentar-se Que dias difíceis Temos enfrentado Amados irmãos e irmãs Nenhum de nós imaginava Há mais de um ano e meio atrás Que viveria Os efeitos terríveis E deletérios Da pandemia Do coronavírus Quantas pessoas Que nós amamos Próximas de nós Com as quais nós Nos relacionamos Que foram chamadas Para a glória E partiram deste mundo Quantas pessoas Sofrendo Tantos com lutas E dificuldades E nós nos perguntamos Deus Como nós teremos força Para enfrentar dias tão difíceis Qual será a nossa esperança Se não bastasse tudo isso Amados amigos e irmãos As lutas não cessam Ainda nessa semana Nós nos perguntamos Deus Como suportar lutas tão grandes Qual é a esperança Da igreja de Jesus É sobre isso que o texto Nos fala nesta noite Ele nos fala sobre A esperança da igreja E qual é a esperança Da igreja de Jesus Quem é a esperança Da igreja de Jesus A esperança da igreja de Jesus Inicialmente Amados irmãos e irmãs Está no fato De que ela tem Um senhor Vencedor Qual é A esperança Da igreja de Jesus A esperança Da igreja de Jesus É o senhor Vencedor Diz assim O versículo de número 8 Ao anjo da igreja Esmirna escreve Estas coisas Diz o primeiro E o último Que esteve morto E tornou a viver Jesus se apresenta Queridos amigos e irmãos A igreja Que está na cidade De Esmirna A cidade de Esmirna É uma cidade gloriosa Muito antiga E é amiga Da cidade de Roma Antes mesmo De que a cidade de Éfeso Que é a capital Da província romana Da Ásia Naquela região Cidade de Esmirna É uma cidade marítima Uma cidade próspera Nela está o grande Monte Pagos Onde estavam as mansões Daquela cidade E também os templos De adoração A diversos deuses Mas ainda que aquela cidade Fosse tão importante E tão gloriosa A igreja de Cristo Jesus enfrenta Muitas dificuldades Ali O povo do Senhor Está sendo perseguido Naquele lugar A igreja está sofrendo Grande angústia Pessoas têm sido assassinadas Por causa do nome De Jesus E Jesus Quando escreve A sua igreja Nesta cidade Ele se revela Como um Senhor Que é vencedor Para uma igreja Que está sofrendo Para uma igreja Que está sendo perseguida Para uma igreja Que está vendo Seus membros morrerem O Senhor Jesus Se apresenta Como um Senhor Vencedor Ele diz Estas coisas Diz aquele Que é o primeiro E o último O primeiro Significa que Jesus É o princípio da criação Significa que ele É o criador De tudo quanto existe Como João disse lá No princípio Do seu evangelho No princípio Era o verbo E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Sem ele Nada Do que foi feito Se fez E por intermédio dele Se fizeram Todas as coisas Jesus Cristo É Deus Criador Mas ele Não somente É criador Ele é aquele Para o qual Todas as coisas Foram criadas Diz o texto Que ele é o primeiro E o último Significa Que o fim De todas as coisas É glorificar E exaltar O nome de nosso Grande Deus E salvador Jesus Cristo Paulo entendendo isso Em Romanos 11, 36 Diz Porque dele E por ele E para ele São todas as coisas A ele Seja A glória Eternamente Amém Louvado Seja o Senhor Então Jesus Se apresenta Como o primeiro E o último Ele mostra Que é Deus Glorioso Criador E aquele Que será adorado Pelos séculos Dos séculos Mas também Ele se apresenta Aqui Como vencedor Ele diz Que ele é o primeiro E o último Mas aquele Que esteve morto E tornou a viver Você sabe Que Cristo Jesus Recebeu a ira Do Deus Eterno Na cruz do Calvário Para apagar Os teus pecados O mar Da ira de Deus Batia sobre ele E ele clamava Eli Eli Lama Sabactani E depois Disse Está Consumado Rasgou-se O véu Do santuário E com um brado Ele disse Pai Nas tuas mãos Entrego O meu Espírito E tendo dito isso Respirou E quando os discípulos Estão desolados Pensando que já não há Mais esperança Para eles Quando o seu senhor Morreu No terceiro dia O anjo dos céus Baixou A pedra Ele rolou O espírito A Cristo Ressuscitou O senhor Da morte Se levantou A vitória Ele Nos legou Jesus Cristo Está vivo Ele Ressuscitou Louvado Seja o nome Do senhor O senhor Venceu A morte A morte Não pôde detê-lo Ele matou A morte Quando morreu Na cruz Do calvário Como bem disse O grande teólogo John Owen Na morte Temos a morte A morte O senhor O senhor E o senhor O senhor Ele Ele Tornou A viver Ele Está no trono E nada Absolutamente Nada Acontece Fora Da sua Soverana Vontade Ele está no controle De todas as coisas E nem sequer Um fio de cabelo cai Da nossa cabeça Sem a permissão do que Jesus Ele é O nosso grande Deus Vencedor Seja o nome Do Senhor A Ele seja a glória Seja a honra, seja o louvor Chegou meu desempolado ali Vem até de camiseta, Deus abençoe Glória a Deus Louvado seja o Senhor Ah, meus amigos e irmãos A esperança da igreja É que ela tem um Deus Vencedor O nosso Senhor venceu a morte Alguns anos atrás, quando eu era pastor aqui Eu convidei para pregar num domingo de manhã Reverendo Júnior César Professor de filosofia do seminário Pastor da igreja de Planaltina E ele contou uma história maravilhosa Que ficou na minha mente até o dia de hoje Ele contou uma história que acontecia Quando Júnior César vencia as batalhas em Roma Então, ele entrava pela Via Ápia E ele vinha com aqueles cativos Que tinham sido dominados E agora escravos Vindos de outras nações Amarrados Eles vinham na frente Então, toda a multidão se juntava Ao redor daquela via em Roma E quando vinham aqueles inimigos Eles eram vaiados E jogavam, queridos, tomates neles Jogavam excrementos Urina E eles eram vaiados e humilhados ali Mas detrás vinha o grande general Júlio César E então a multidão gritava César, 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 César E para que César não achasse que ele era um Deus O Senado nomeava um homem E quando ele entrava na via Subia ao lado no seu carro Ia dizendo ao seu ouvido Memento, morte, est Memento, morte, est Memento, morte, est Memento, morte, est Isso significa Não te esqueças que tu não passas de um mortal Não te esqueças que tu não passas de um mortal Não te esqueças que tu não passas de um mortal Não te esqueças que tu não passas de um mortal O maior dos generais humanos é mortal, querido amigo e irmão Mas o nosso Senhor venceu a morte E depois que ele ressuscitou Ele entrou glorioso nos céus E os anjos o aclamavam Jesus, 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 Jesus E ninguém dizia que ele é um mortal Porque ele está vivo Ele venceu a morte Ele é o Senhor Ele ressuscitou Glória ao Salvador O seu Senhor é vencedor Então não tenha medo da circunstância que você está enfrentando Ele está no controle de todas as coisas E ele te ama A esperança do cristão A esperança da igreja É que ela tem um Senhor Que é vencedor Ela tem um Deus vencedor Não se desespere, querido amigo e irmão Nada, absolutamente nada Pode separar você do amor de Deus Que está em Cristo Jesus O seu Senhor está no controle de todas as coisas E ainda que você tenha enfrentado uma grande perda Ele continua amando você Ele continua te carregando no colo Ele nunca vai te deixar Jamais vai te abandonar Toda glória seja dada ao nome do Senhor Mas ao olharmos para o texto da palavra de Deus Ele continua a nos explicar e demonstrar A esperança da igreja E qual é a esperança da igreja, pastor? A primeira esperança da igreja é que ela tem um Senhor vencedor Mas em segundo lugar, o texto diz que a esperança da igreja é que ela tem um Senhor conhecedor Qual é a esperança da igreja? Ela tem um Senhor conhecedor Olhe comigo, versículo de número 9 Vocês vão ler comigo, todos irmãos, versículo 9 Assim diz a palavra do Senhor, leamos todos Conheço a tua tribulação A tua pobreza Mas tu és rico E a blasfêmia é dos que a si mesmo se declaram judeus E não são Sendo antes sinagoga de Satanás A igreja está sofrendo muito naquela cidade, meus irmãos e irmãs O texto da palavra, eu uso aqui a palavra tribulação A palavra para tribulação no grego significa literalmente ser esfregado entre duas pedras Eles estavam sendo lixados, amados amigos e irmãos Eles estavam vivendo um momento de grande aperto Jesus disse, eu conheço a sua tribulação Mas diz o texto mais, irmão Ele diz, eu conheço a tua pobreza Ah, queridos amigos e irmãos Os crentes de Esmirna antes eram ricos Mas por causa da perseguição do imperador domiciano Porque eles não entram no templo do imperador E não dizem que César é o Senhor Agora, queridos amigos e irmãos Eles foram expoliados de seus bens Seus negócios foram fechados E eles são pobres Existem duas palavras do grego para pobre Uma significa ausência do supérfluo E a outra significa pobreza paupérrima E a palavra usada nesse texto para pobreza Significa essa pobreza paupérrima Ausência de tudo A igreja se sente assim Ela não tem nada Mas o Senhor diz a ela Não se engane Você acha que é pobre Mas você é rica diante dos meus olhos Você tem a maior de todas as riquezas Você tem a minha Você tem o Salvador Mas Jesus diz mais aqui Amado amigo e irmão Ele diz que ele conhece a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram de Deus E não são Sendo antes sinagoga de Satanás Na época, amados irmãos, do desterro da Babilônia Do Império Medo-Persa Os judeus se espalharam no mundo inteiro E eles então fundaram uma grande sinagoga na cidade de Esmerda E agora eles odeiam os cristãos Vocês sabem que no primeiro momento os judeus perseguiram os cristãos Foram os próprios judeus que no seu tribunal Condenaram o nosso Senhor Jesus Cristo à morte Um dos principais algozes da igreja Era Saulo de Tarso Que depois se tornou o apóstolo Paulo E era judeu E os judeus então sempre perseguiram a igreja de Jesus E agora queridos amigos e irmãos Ali no Império não é diferente Porque duas vezes por ano Todo cidadão tem que entrar no templo de César e dizer César é o Senhor E os judeus daquela cidade dizem que César é o Senhor Os romanos não proibiam as pessoas de adorar seus deuses Desde que elas adorassem o imperador duas vezes no ano Mas então os cristãos não fazem isso E os judeus agora estão entregando os cristãos Para os soldados romanos E os cristãos são levados ao templo do imperador E dizem a eles Diga César é o Senhor E eles diziam Jesus Cristo é o Senhor Diga César é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor E por causa disso amados amigos e irmãos A igreja tem sido muito perseguida naquela cidade Em uma determinada ocasião Levaram mil e duzentos cristãos para o cube do Monte Pagos E os arremessaram de lá Matando mil e duzentos membros da igreja de uma só vez Em outra ocasião levam mais oitocentos E matam mais oitocentos membros da igreja de uma só vez A igreja de Esmirna está enfrentando grande tribulação Ela foi espoliada de seus bens Ela está sendo perseguida pelos judeus Que Jesus chama aqui de sinagoga de Satanás Eles não são verdadeiros judeus do coração A palavra judeu significa adorador Eles não servem ao Senhor Jesus E aqui então irmãos O Senhor Jesus diz àquela igreja Eu conheço a tua tribulação O verbo usado para conhecer Significa não somente que ele tem ciência Que ele é indiferente Mas significa que ele está sentindo a dor deles Que ele coloca o coração na luta deles Ele conhece Ele experimentou a dor na cruz por nós Ele sabe o que eles estão sofrendo Que benção maravilhosa irmãos É ser consolado E saber que o nosso Senhor conhece tudo o que nós estamos sofrendo Ele conhece as nossas tribulações Ele conhece as nossas lutas Ele conhece as nossas perdas Ele conhece as nossas angústias Ele conhece as nossas dores Provavelmente 50 anos depois que este texto foi escrito O pastor da igreja provavelmente ainda era o mesmo Mas aqui ele era um jovem pastor de 36 anos de idade O anjo da igreja a quem a carta é endereçada O reverendo Policarpo 50 anos depois Por volta do ano 155 55 anos depois Agora Policarpo tem 86 anos de idade Policarpo foi discípulo do apóstolo João E se deflagra então uma outra grande perseguição na cidade de Esmirna E Policarpo muito conhecido e respeitado É levado pelos membros da igreja A se esconder em uma fazenda Mas os soldados romanos descobrem que ele está ali Então eles vão em direção a ele Mas o pastor fica sabendo antes E ele é transportado para uma outra fazenda E então os soldados o procuram durante alguns dias Mas descobrem a outra fazenda Só que ele disse Agora eu não vou fugir mais E quando os soldados romanos chegam para prendê-los Ele os recebe E os abençoa E dá para eles um banquete E pede a eles tempo para orar E ele entra para o seu quarto E ora duas horas E depois de orar duas horas Ele é tão respeitado pelos próprios soldados Que vai com eles Sem que fosse necessário ser amargado E quando ele chega diante do procurso romano O procurso romano diz para ele Tenha pena de ti mesmo O senhor já é um homem velho Nega esse Jesus Cristo e continua vivendo E aí ele diz assim 86 anos tenho servido ao meu senhor E ele nunca me fez nenhum dano Como poderei eu negar aquele que me amou E deu sua vida na cruz para me salvar De maneira alguma o negarei Então o procurso disse a ele Você não sabe que eu tenho o poder De lançá-lo às feras E colocá-lo no fogo E incendiá-lo nesse momento Ele diz O fogo com o qual você vai me queimar Vai apagar rapidamente Mas o fogo no qual serão queimados Aqueles que rejeitaram o senhor Jesus Eternamente no inferno Nunca vai acabar Faça logo o que você tem que fazer Queime-me logo E ele amarra a Policarpo Não estaca O Policarpo morre queimado Louvando a Deus Entregando a sua vida Por amor Em Cristo Jesus Meu querido amigo e irmão Essa geração nossa Não estava acostumada com o sofrimento Mas quando a igreja sofre Ela se volta para o Senhor Quando a igreja é humilhada Ela se prostra na presença do Senhor Ela reconhece que ela não é nada E ela reconhece o quanto Ela carece de Jesus Ah querido amigo e irmão A pandemia do coronavírus Veio sim para mostrar a glória de Deus E humilhar a soberba da humanidade Porque um vírus ínfimo Que não pode ser visto Com um simples telescópio Colocou toda a humanidade Prostrada de joelhos Reverando a grande glória Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Acabou com todas as marchas homossexuais Com todos os carnavais Com tudo que o mundo fazia Para ofender a Deus Um pequeninho vírus A igreja de Cristo Jesus Pastor, Deus castigou a igreja Não O castigo da igreja já foi pago na cruz O Senhor disciplina a igreja Por amor E Ele chamou a igreja de volta para Ele Quantas pessoas, irmãos Não voltaram a orar Nos dias da pandemia Na igreja que eu sou pastor Eu experimentei esse fenômeno Sabe meu amigo Vumar Meu amigo Fábio Querido Reverendo Robson Eu vi Um avivamento do culto doméstico Pessoas Que não tinham o costume De ler a Bíblia E orar com seus filhos em casa Começaram a fazer o culto doméstico Todos os dias Um livro que eu lancei o ano passado lá As famílias da igreja estudavam em casa Todos os dias Eu vi famílias sendo cheias do Espírito Santo Porque se voltaram Para buscar a face do Senhor Muitas vezes, irmãos Nós somos muito caras de pau Nós nos acostumamos com o mundo Nós gostamos das coisas que conquistamos aqui E o Senhor tem que balançar A nossa árvore Para mostrar para nós Que nós ainda não chegamos em casa Que o céu ainda não é aqui E que nesse mundo Nós passaremos grandes aflições Mas que Ele não nos abandona Ele conhece A nossa dor Qual a esperança da igreja Nesses dias de crise É que ela tem um Senhor Que é vencedor Mas ela tem um Senhor Que é conhecedor O Senhor conhece a dor Que você está passando O Senhor sabe a dor Da traição O Senhor sabe a dor Da enfermidade O Senhor sabe a dor Da perda de um familiar Que você amava O Senhor morreu na cruz por você Ele sabe literalmente O que você está sentindo E Ele não te abandonou Nesse momento Não dê ouvidos ao diabo Não olhe para as circunstâncias Grave os seus olhos em Cristo Ele deu a vida na cruz Para te salvar E Ele diz Nunca te deixarei Jamais te abandonarei Que Deus renove a sua esperança Em nome de Cristo Jesus Mas o texto continua A nos apresentar A esperança da igreja E ao nos apresentar A esperança da igreja O texto nos diz Em primeiro lugar Que ela tem um Deus vencedor Em segundo lugar Que ela tem um Deus conhecedor Mas em terceiro lugar Que ela tem um Deus Encorajador Qual é a esperança da igreja? Ela tem um Deus Encorajador Vamos ler aqui Amados irmãos Versículo 10 Eu vou ler uma vez Você segunda vez Não temas as coisas Que tens de sofrer Eis que o diabo Está para lançar Em prisão Alguns dentre vós Para serem dispostos A prova E tereis tribulação De dez dias Se fio até a morte E dar-te-ei A coroa da vida A igreja pode ler Vamos lá Não temas Não temas O mandamento que mais se repete Nas escrituras Não temas E não temais É repetido Mais de trezentas e sessenta e cinco Vezes nas escrituras Jesus encoraja a sua igreja E diz a ela Não temas Mas veja bem Que o Senhor não a ilude Ao encorajar a igreja Ele diz a ela Que ela vai passar Por grandes tribulações Ele diz Não temas as coisas Que tem que sofrer O sofrimento é inevitável Neste mundo Amado amigo e irmão A palavra O Senhor Jesus disse No mundo Passais Por aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci O mundo O Senhor Jesus Nos assegurou Que nós enfrentaríamos Grande aflição Nesse mundo Ele mesmo Sofreu imensamente Aqui Ele nos encoraja E nos diz Não temas Você vai ter que sofrer Desse lado De cá do céu Há sofrimento Há angústia Mas aí Jesus Nos diz o seguinte Que Não somente O sofrimento é real Às vezes Ele é intenso Diz aqui Não temas as coisas Que tem de sofrer Eis que o diabo Está para lançar Em prisão Alguns dentre vós Para ser dispostos A prova Ah querido amigo e irmão Alguns momentos Da nossa vida Deus na sua soberania Permite Que o próprio inimigo Das nossas almas Se levante Contra nós Os puritanos Chamavam Esse dia terrível Da aprovação De A noite Escura Da alma E eles acreditavam Que esse é o dia Em que o próprio Satanás Vem atacar A nossa vida E é o dia Mais angustiante Terrível Para a nossa vida E o Senhor Jesus Diz a essa igreja Não temas as coisas Você terá que sofrer E o sofrimento Vai ser intenso O diabo Vai lançar vocês Em prisão Para ser dispostos A prova O Senhor Permite na sua soberania Que o inimigo Nos ataque Para que a nossa fé Seja provada E aprovada Como ouro Diante de todos Para que todos Vejam que de fato Que nós amamos A Cristo Jesus Por quem ele é E porque ele deu a vida Na cruz Para nos salvar Para que o mundo inteiro Reconheça Que nós não servimos A Jesus Somente Por causa das bênçãos Que nós temos Neste mundo Mas nós o servimos Porque ele nos amou E comprou-nos Com seu sacrifício Na cruz do Calvário E ainda que venha Tribulação Angústia Nós não deixaremos De servir ao nosso Senhor É o que Paulo diz Em Romanos capítulo 8 Amados irmãos Porque eu estou bem certo De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as coisas do presente Nem do porvir Nem poderes Nem altura Nem profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Podemos parafraseá-lo Porque eu estou bem certo Que nem a morte Nem a vida Nem coronavírus Nem crise econômica Nem falecimento Nem enfermidade Nem encrenca Nem decepção Nem traição Nem perseguição Nem luta Nem luta Nada Está para lançar Em tribulação Alguns dentre vós Para serem dispostos A prova E tereis Tribulação De dez dias Querido amigo e irmão Apocalipse É um livro Que se interpreta Com sentido figurado Dez aqui Traz a ideia De plenitude E de inteireza Não significa Que a tribulação Dele seria Só dez dias Se fosse só dez dias Você fala Não, tudo bem Nós vamos enfrentar Mas vamos ser só dez dias Depois passa Dez dias Querido amigo e irmão Aqui Significa um período Mais pleno Mais cheio de tempo Nós não sabemos Quanto é Mas o que o Senhor Jesus quer enfatizar Aqui quando ele diz Dez dias Quer dizer que a tribulação Vai passar Que bom que a tribulação Não dura para sempre Ela passa Eu gosto muito Do Salmo 119 71 que diz Foi-me bom tereu Ficado na aflição É assim que diz Foi assim que diz Irmãos Amém Não Foi-me bom tereu Morado na aflição É assim que diz Não O que que diz Foi-me bom tereu Passado pela aflição Para que eu aprendesse Os teus decretos Graças a Deus Passa É doído Tem dia que parece Que não vai passar Mas graças a Deus Passa Louvado seja Deus Amém meus pastores A Deus seja glória Ah querido Mas o Senhor Nos encoraja Dizendo Que nós vamos sofrer Tribulação intensa Ela passa Mas ele diz Amado amigo e irmão Que ele Nos dá a recompensa Diz aqui o versículo Dez ainda Ser fiel Até a morte E dar-te A coroa Da vida Jesus diz Ainda Em face Da morte Seja fiel Que bênção Maravilhosa Amado amigo e irmão Cristo deu a vida Na cruz Por nós E nós podemos Dar a vida Por ele Porque ele Nos comprou Com o seu sangue E ele diz Seja fiel Até a morte E aí ele pinta Um quadro maravilhoso Irmão No qual você vê A cena Quem gosta de ver filmes Algumas vezes já viu isso Você vê a coroação De reis E aí eles entram Nas grandes catedrais E trombetas Tocam Paraná Paraná Pampampá E entra o rei Naquele grande cortejo Os tambores Que de repente Então é coroado Pela autoridade espiritual Daquela nação Sabe o que Jesus Diz que vai acontecer Quando você Entrar na presença dele Paraná Pampampá Os anjos Tocarão a sua trombeta E você De joelhos Será Coroado Pelo próprio Rei Você receberá A vida eterna Se fiel Até a morte E te darei A coroa Da vida Você Vai reinar Eternamente Com Jesus Ovado seja Deus Amém Quem me conhece Das antigas Sabe que eu gosto Muito de um cântico Que diz assim Face a face Quero vê-lo Muito além Do céu De luz Face a face Em plena glória Hei de ver O meu Jesus Esses que nós amamos Já foram recebidos lá Eu fico imaginando Irmãos Amigos Familiares Que partiram Com tanta dificuldade Entrando na presença Do rei A escritura Não fala Desse jeito Mas não é pecado Imaginar Se fosse se mantendo As escrituras E de repente Aquela pessoa Compareceu Nos jardins Do rei E o rei Sai a porta E diz Seja bem-vindo Bendito do meu pai Para as moradas Eternas Que eu preparei Para você O que vai acontecer Com você Quando você Vira o rei Esse vai ser Irmãos O momento mais Espetacular Da nossa vida Quando nós Estivermos Na presença Do nosso rei E ele vai nos dar A coroa da vida Toda glória Seja dada Ao nome Do Senhor Portanto Meu irmão Coragem 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 Maria Diga aí Para o seu irmão Do lado Coragem Coragem Deixa de ser Medroso Que Deus Te fortaleça Em nome De Jesus Amém O Senhor Diz a Josué Não tu mandei Eu ser forte E corajoso Não temas E nem te espantes Porque o Senhor Teu Deus É contigo Por onde quer Que andares Seja forte E corajoso Meu irmão O Senhor Continua A cuidar De você Ainda no dia Da terrível Tempestade Toda glória Seja dada Ao nome Do Senhor Não era o texto Que eu tinha planejado Pregar Mas era o texto Que o Espírito Santo Queria que fosse pregado E o texto E o texto nos diz aqui Amado amigo Irmão Qual é A esperança Da igreja A esperança Da igreja Em primeiro lugar É que ela tem Um Deus Vencedor A esperança A esperança Em segundo lugar É que ela tem Um Deus Conhecedor A esperança Da igreja Em terceiro lugar É que ela tem Um Deus Encorajador Mas em último lugar Qual é a esperança Da igreja A esperança Da igreja É que ela tem Um Deus Fiel A esperança Da igreja É que ela tem Um Deus Fiel Vamos ler o versículo De número 11 Eu leio uma vez A igreja Segunda vez Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz às igrejas O vencedor De nenhum modo Sofrerá dano Da segunda morte Você meu irmão Lê comigo Vamos lá Quem tem ouvidos Ouça Escancar os seus ouvidos Cave ouvidos Na sua cabeça Ouça o vento É isso que diz o texto Aqui a expressão literal Ouça o Espírito A mesma palavra Usada do grego Para Espírito Para vento É a mesma Preste atenção É como se o senhor Se o senhor Tivesse o microfone Diga Ei, preste atenção Acorde Eu estou Falando Com você Ouça o vento Ouça o vento O senhor O senhor Está falando Com você E ele termina Dizendo O vencedor Quem é o vencedor? É aquele que É perfeito? Não Nenhum de nós Somos perfeitos É aquele que nunca Tropeçou? Não De maneira alguma É aquele que se arrependeu Dos seus pecados E creu em Jesus Cristo Como filho de Deus Que foi reconciliado Com o pai E recebeu a vida eterna E continuou crente Até o final Apesar Das grandes dificuldades Da vida O senhor Promete ao vencedor Mostrando a sua fidelidade Dizendo o seguinte O vencedor De nenhum modo Sofrerá o dano Da segunda morte Queridos amigos e irmãos A morte para nós cristãos É sofrida Para os que ficam Mas para aqueles que vão Ela é gloriosa Por quê? Porque ela é Um ritual de passagem Para que eles se encontrem Já com o senhor Jesus Mas cristãos morrem Nesse mundo? Sim, eles morrem Mas eles morrem Uma só vez A matemática de Deus É a seguinte Todo aquele Que nasce uma vez Morre duas vezes Mas todo aquele Que nasce duas vezes Morre uma só vez Vamos prestar atenção? Todo aquele Que nasce uma vez só Morre duas vezes Mas todo aquele Que nasce duas vezes Morre uma só vez Se você nasceu Da sua mãe E do seu pai Mas Deus soprou A nova vida em você E regenerou você E você nasceu de novo Agora você é nova Criatura Você tem a natureza Do Espírito Santo Porque creio em Jesus E você pode até morrer Uma vez Mas você Não vai morrer A segunda vez E a segunda morte A qual o senhor Jesus Se refere É o inferno Querido amigo Irmão A Bíblia diz que O inferno é semelhante A um lago de fogo Enxofre Quem já sentiu O cheiro de enxofre aqui Levante a mão Por favor É cheiroso É gostoso É horrível Amado irmão É uma das piores Coisas que existe E fogo Amado irmão Quando pega na pele Queima E no inferno Amado amigo Irmão Satanás Os demônios E os pecadores rebeldes Vão ser queimados 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 Eternamente Naquele cheiro de enxofre Naquele cheiro de fogo E quando o pecador Que não tem Cristo Morre A alma dele Vai para o inferno E ela já é queimada lá E depois ele vai Ressuscitar no dia final Com a sua alma Junto com o seu corpo E ele vai queimar 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 eternamente Sofrendo a ira de Deus Para sempre Não tem fim É algo terrível Amado amigo Irmão Eles vão receber A ira do Deus eterno Contra o pecado Eternamente E Jesus está dizendo aqui Que se você Se arrependeu Dos seus pecados Se você creu Que Jesus Cristo É o filho de Deus Se você o recebeu Como o seu único Senhor e Salvador Você é vencedor E você Não vai ser jogado No quinto Dos infernos Você vai Ter um lugar Você já tem Um lugar Garantido Nos céus E você vai passar Toda a eternidade Na presença De Jesus Pastor Como saber Se eu sou um vencedor Você reconheceu Que é pecador Você se arrependeu Dos seus pecados Você creu Que Jesus Cristo É o filho de Deus Que morreu na cruz Para te salvar Você creu nele Como o único mediador Entre Deus e os homens Se você creu Você já foi declarado Justo pela fé No tribunal de Deus Você já foi selado Com o Espírito Santo Da promessa Você já foi Reconciliado Com o Pai Você foi adotado De papel passado E agora é filho de Deus Se você que está aqui Nos visita nessa noite Ou você que está em casa Diz Eu quero ser um vencedor Pastor O que eu faço Reconheça que Deus É santo E criou você Para a glória dele Reconheça que os seus pecados Ofendem a santidade de Deus E por causa dos seus pecados Ele tinha que te jogar No inferno Mas reconheça Que ele é amoroso E amou tanto você Que deu o único filho dele Para morrer numa cruz E pagar os seus pecados E ao reconhecer esse amor Então se arrependa Dos seus pecados E crê em Jesus E se você crer em Jesus No momento em que crê Deus vai bater o martelo No tribunal E vai dizer Eu te declaro justo Pela fé no meu filho Jesus Cristo E nesse momento O Espírito Santo Virá e selará você E você então terá Uma nova natureza E será a habitação de Deus E você que era inimigo de Deus Agora é reconciliado Com Deus Pai Se torna amigo de Deus E é adotado Como filho de Deus E das mãos do Senhor Nunca ninguém jamais Arrebatará você Pode confiar nessa promessa Jesus está dizendo Que o vencedor Não terá o dano Da segunda morte Se você não quer ir Para o inferno Quer ir para o céu Arrependa-se hoje Dos seus pecados E crê em Jesus E você será salvo Será a pessoa Mais abençoada Dessa terra Porque vai ter o Espírito Santo Habitando em você Mas terá a vida eterna Na presença De Jesus Ao final Dessa exposição Eu quero perguntar a você Como tem estado O seu coração Em dias tão difíceis Você tem Duvidado Da bondade do Senhor Você está revoltado Contra o Senhor Você diz Deus não me ama Eu não quero saber Mais de nada Ou você está sofrendo Terrivelmente A perda de algum familiar A destruição da sua família No meio da pandemia A dor terrível De uma enfermidade A demissão Do seu trabalho Querido amigo e irmão A esperança Para a igreja A esperança Para o cristão Sabe qual é a esperança Da igreja A esperança da igreja De Jesus Te dar vitória E dar vitória Em toda essa tribulação Que Deus renove A sua alegria Que Deus te enche de paz Que Ele renove A sua esperança Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém Vamos orar Vamos orar nesta noite Meus irmãos e minhas irmãs Fechamos os nossos olhos Eu convido você Que coloque a sua vida Nas mãos do Senhor Jesus Na presença de Jesus Você ouviu essa mensagem Que foi o Espírito Santo Que quis que fosse pregada Era o que Ele queria Que você ouvisse Se você ouviu essa mensagem Nessa noite Peça perdão Senhor Se você está frio Gelado Se você tem murmurado Se você se afastou De Deus Peça perdão Diga Senhor Tem misericórdia Em mim Meu coração gelou Minha fé esfriou Eu tenho falhado Contra Ti Senhor Estou distante de Ti Mesmo vindo da igreja Senhor Me ajuda a confiar No Teu poder Hoje o Senhor Diz pra mim Que o Senhor conhece O que eu estou passando O Senhor diz que me encoraja Que vai ter mais luta ainda Mas o Senhor vai me dar vitória O Senhor é fiel O Senhor diz que vai me preservar E não vai me permitir Enfrentar o dano da segunda morte Que Deus renove a sua alegria A sua esperança E a sua paz Nessa noite Meu irmão, minha irmã Você ouviu essa mensagem E diz Pastor eu preciso De um renovo do Senhor Pra minha vida Que Deus renove a minha esperança Renove o meu coração Renove a minha alegria Fique de pé Eu gostaria de orar Pra você nessa noite Em nome de Cristo Jesus Querido Deus eterno Pai Muito obrigado Pela Tua palavra Porque ela é viva E eficaz Ela é mais cortante Do que uma espada E dois gumes Ela O Deus do Pai Atinge juntas E medulas E ela pode discernir Os propósitos E as intenções do coração E nessa noite Deus amado Nós fomos Atenção Perdão quando nós deixamos o desespero assolar o nosso coração no dia em que o Senhor levou alguém que nós amávamos. Queremos te pedir perdão pelo dia em que nós duvidamos da tua bondade, da tua sabedoria, da tua soberania e do teu amor. Nós te agradecemos, Senhor, porque apesar dos nossos horríveis, feios e tristes pecados, o Senhor não desiste de nós. O Senhor não desiste de nos amar. O Senhor traz à nossa memória o que nos pode dar esperança. Relembra-nos todos os dias que o Senhor não perdeu o controle. O Senhor continua sendo bom, continua sendo Deus. O Senhor venceu a morte e o coronavírus está debaixo do teu controle. Todas as dificuldades que enfrentemos, o Senhor conhece a nossa dor. O Senhor conhece na prática. O Senhor deu a vida por nós. O Senhor nos encoraja. O Senhor tapa os nossos ouvidos. Não nos deixa ouvir a voz do diabo, nem de pessoas mal intencionadas e nem das circunstâncias. Senhor amado, em nome de Jesus, ajuda-nos a confiar na fidelidade do Senhor e ajuda-nos a anelar o dia em que veremos o Senhor face a face. Enquanto esse dia não chega, que a nossa vida seja cheia de esperança. Porque a nossa esperança é o Filho de Deus, que nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. Abençoa a tua igreja, abençoa-nos neste fim de semana. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.